O cuidado do Senhor por Israel está descrito na parábola da vinha de Isaías 5, de 1 a 5. Ele os plantou como vides escolhidas, lhes deu a lei mais excelente e instituiu as ordenanças adequadas. O templo era uma torre de onde Deus dava sinais da sua presença para o povo. E ele edificou o seu altar, para o qual deveriam ser levados os sacrifícios, denotando os meios da sua graça. E também cuidou do seu povo, como um paciente agricultor zela por suas plantas de uma maneira tão querida. Deus espera frutos daqueles que desfrutam dos seus privilégios. Os bons propósitos e bons princípios são coisas muito boas, mas não são suficientes. Deve existir fruto numa vinha. Pensamentos e afetos, palavras e ações agradáveis ao Espírito são esperados por Deus. Israel, infelizmente, deu maus frutos. As uvas silvestres são os frutos da natureza corrompida, Onde a graça não opera, seguramente operará a corrupção. A maldade dos que professam a fé e desfrutam dos meios da graça devem recair sobre os próprios pecadores. Quando os erros e os vícios se excedem e se descontrolam, a vinha não é podada e rapidamente começa a crescer os espinhos onde deveria haver frutos. Isso é frequentemente mostrado no afastamento do Espírito de Deus por parte daqueles que por longo tempo lutam contra ele e por tirar o seu evangelho dos lugares que têm sido reprováveis para o Senhor. É muito triste ver uma alma que no lugar das uvas da humildade, da mansidão, do amor, da paciência e desprezo pelo mundo, coisas que Deus busca, produz as uvas silvestres do orgulho, da paixão, do descontentamento, da maldade e do desdém contra o próprio Deus. Assim, em lugar das uvas de oração e louvor, estão as uvas silvestres do mal dizer e do julgar. Que você e eu produzamos frutos de verdade, com paciência, para que ao final desfrutemos da dádiva da vida eterna ao lado desse bom agricultor que está disposto até mesmo a podar algo na nossa vida que deve ser retirada dela para o nosso bem e para a nossa boa produção do que realmente faz bem. Vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos ser cuidados por Ti e até podados por Ti se necessário. Arranca da nossa vida aquilo que nos afasta de Ti e ajuda-nos a sermos realmente vides que produzem bons frutos para a Tua honra e glória e para a alegria daqueles que estão ao nosso redor. Abençoa essa pessoa nesse instante, Senhor. E cuida de cada um de nós, cada um dos dias que nós vivermos aqui e por toda a eternidade ao Teu lado nas mansões celestiais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.